Eu preparo a apresentação. São 30 vagas abertas ao público em geral. Com um detalhe, minha gente, 15 delas para pessoas atendidas pela FAZ. Receita prática, econômica e que todo mundo gosta. O prato do dia, típico de Natal, é a rabanada. Hoje vamos começar o nosso passo a passo de receita de um jeito diferente. Hum, ao invés de provar no final, eu já comecei mordendo aqui. Rabanada. Olhando aqui para a nossa bancada, até parece que é uma rabanada tradicional. Servida com sorvete, calda de caramelo ou ainda sem acompanhamento. Mas essa receita tem alguns segredinhos. O primeiro deles é no modo de preparo. É diferente. E o segundo, um ingrediente especial que tem aqui dentro, que eu tenho certeza que todo mundo gosta. E a partir de agora, a gente vai revelar esses truques. Um dos grandes truques dessa receita é que a rabanada aqui é assada. Nada de fritura. Fica mais leve e até menos calórica. Quando a gente tem essa opção de fazer assado, a gente consegue reduzir aí, praticamente pela metade, esse valor calórico. E aí torna-se mais saudável, principalmente para aqueles que estão numa dieta controlada, ou às vezes tem ali uma doença associada que precisa ter essa redução calórica de gordura. E açúcares também a gente pode optar por colocar um adoçante, pode optar pelo leite desnatado. O próprio pão mesmo, a gente pode utilizar um pão integral, fazendo a vez ali do pão francês. E o ingrediente secreto, leite condensado. O brasileiro tem mania de colocar leite condensado em tudo, para ficar bom, né? A gente fala assim, a bacon é vida. Ficou ruim, põe bacon. O leite condensado nos doces é a mesma coisa. Não ficou bom, põe leite condensado que vai ficar bom. Então pensa, pão com ovo e leite condensado. Não tem como ficar ruim, né? Essa rabanada diferente faz parte do cardápio montado especialmente para um novo curso, culinária natalina. Pensamos numa apostila que ela favorecesse natal. Então tem a parte de carnes, tem lombo, tender, tem todas aquelas receitas de natal. Com o viés mais popular, para ser uma ceia econômica, porém sofisticada, bonita de ser servida. E coisas bem tradicionais, como a rabanada. As aulas duram cerca de uma semana. Fazem parte de programas da Fundação de Ação Social Curitiba, a FAZ. Ou seja, é tudo de graça. Quem aprende, pode conquistar uma renda extra. É uma ação para você empreender, né? Para agregar uma renda maior dentro das famílias. Então essa é a função nossa dentro dessa parceria com a prefeitura. A rabanada pode ser feita com aquele pãozinho, que já passou de um dia para o outro. É só cortar em fatias. Depois disso, é preciso preparar uma calda, misturando tudo. Três ovos, uma lata de leite condensado, duas latas da mesma medida com leite e também canela em pó. Então vamos lá para o passo a passo. Professor, o que precisa fazer? Pãozinho amanhecido, já está fatiado? Pão já está fatiado. Novo, velho, de forma. O de forma é ruim de trabalhar, mas também dá para fazer, tá? Mas é o pão que a gente tem no dia a dia. Até o pão caseiro, que passou um pouco, que a gente fez em casa, que ficou mais seco. Então, vai virar rabanada, tá? E o que é interessante não é só o preparo. É você colocar isso como sobremesa e a preparação. Ou com sorvete, ou com uma calda. Então você dá um upgrade nessa receita, que é simples e é bem tradicional. Então aqui a gente vai misturar o ovo batido. O leite. E o leite condensado, que é o sucesso de toda receita. Misturou bem o ovo, que é o ovo que vai dar aquela consistência molinha no pão. Para dar sabor, canela em pó. A nossa calda, então, está preparada. E agora é simples, só mergulhar o pãozinho aqui dentro. Só mergulhar o pão aqui, ó. Mergulha, encharca bem. E vai colocando aqui. Na forma já untada. Foi untada. Se o pão estiver mais velhinho, melhor ainda, porque aí ele não vai se desmanchar. Agora a gente vai, então, fazendo essa chunchada do pão aqui nesse caldinho. Vamos acelerar a nossa imagem aí e você já já vai ver essa forma cheinha. Depois disso, o forno pré-aquecido, 180 graus, 10 minutos. E no meio, pode tirar a forma para virar os pães. Até dá para colocar mais calda. Isso garante que a rabanada fique bem úmida e saborosa. Então, aquele pão lá que fica, né, para o dia seguinte, que muitos recusam, é uma forma da gente tentar aproveitar e evitar esse desperdício. Comida também é memória afetiva, né? Rabanadas que têm tudo a ver com isso. Total. Traz aí toda uma lembrança, né, da avó que fazia.